olá pessoal seja bem vindo do canal Miguel Samito vou aqui fazer esse vlog mostrando como são os mercados de baixo ou seja mercado de chão aqui em Moçambique na cidade da Beira vejam pelo vídeo como que é como que é o negócio de chão ou seja o mercado de chão vejam pelas imagens não saia daí fique ligado no canal e deixe nos comentários o que achou do lugar vou fazer esse vlog com muito amor carinho para vocês brasileiros vejam só em Moçambique o dia a dia de Moçambique vejam aqui e deixa nos comentários E aí E aí E aí A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA